E nós? Agora é muito bem, rapaziada. Temos aqui o quê? Notícias fresquinhas. Estas vezes são fresquinhas. Casio Secamado, Tiagovski, namora novamente e algumas coisas sobre o Numeiro e o Red Live. É aquilo que nos diz aqui o nosso amigo Sparking. Vamos ver o que é que ele nos tem para dizer mais. Eu sou Sparking e estamos em Breaking News! A primeira notícia chega-nos do Numeiro, que depois de todo o hype à volta do seu combate de boxe, finalmente decidiu ver o que vai ser um evento e quem é o seu oponente. Parando-se para a sua estreia, Numeiro até fez o giveaway de um carro que está cheio de visualizações a circular nas redes sociais. O mesmo até fez uma história com um comentário a dizer que teve 2 milhões de views em apenas 8 horas. E a pessoa com quem ele vai combater é um profissional de boxe búlgaro que a maioria das pessoas não vão falar. e para surpresa de muitas ficaram um pouco desiludidas porque estariam à espera de uma celebridade, de um youtuber, de um influencer. Numeiro está mesmo a ipar este evento e quando lhe perguntaram quanto dinheiro já têm investido nisto, o mesmo me referiu que foi meio milhão. Mas como eu tinha dito, a pessoa que ele vai combater é um pugilista porque ao que parece ele quer mesmo fazer uma estreia no boxe. Luta mano. E com caralho. Mano. O que é isto? O quê? O que é que é isto? Que caralho? Olha o Tiagovski. Ela da máquina mano. Esta quero saber. Ou roubado. Não sei qual é a melhor maneira de pôr isto por palavras. Mas vocês já vão perceber nos próximos clipes que vamos aqui passar. Porque ele estava mesmo muito chateado com a situação. É surreal aquilo que me acabou de acontecer. É preciso ser muito filho da p***. E não só o entregador como a aplicação da Uber Eats. Sim, volto a repetir. A aplicação da Uber Eats é uma valente merda que ninguém devia usar. Não usem pessoal. Tem mais aplicações para usar. A Uber Eats é uma merda. Resumidamente. O senhor da etnia indiana. Que estava a tentar entregar e que eu não lhe respondia. Eu comecei a lhe mandar mensagens e simplesmente aquilo que ele fez foi... Eu não entendo. Filho de uma grande p***. Estás-me a falar em inglês. Estás-me a escrever em inglês. Não entendes o quê? Burro da merda. O que é que tu não entendes? O que é que não entendes é em clicar no botão. O que é que não entendes de clicar no botão? Que caralho. Que caralho. Mano, eu estava com uma raiva. Mano, eu ia arrebentar-lhe a boca toda. Caguei. Caguei. Mano, eu estava... Eu acho que deu para perceber aqui quando eu disse que já ia. Que já vinha. Eu ia arrebentar-lhe a boca toda, mano. O gajo viu-me. Estava com o hambúrguer na boca. O gajo viu-me. Largou o hambúrguer. Ligou a mota e saiu a correr. Foda-se. Que cena de caralho. E ele meteu-se lá num beco qualquer e não conseguia apanhá-lo pelo carro. E agora é que entra a segunda parte. Segunda parte da história. Segundo livro da história. Onde eu digo que esta aplicação é uma b****. São os filhos de uma p**** ladrões. Ok? Porque são os ladrões. Porque constantemente aqui na minha casa estão constantemente a falhar. Não só com os pedidos como roubam os pedidos como muita coisa. Como também não devolvem o dinheiro. Fiz a reclamação deste pedido. Expus a situação. Mandei. E em menos de dois minutos responderam-me. Olá Anthony. Lamentamos a experiência que teve. Mas neste caso este pedido não é elegível para reembolso. Caralho. Estava muito chateado, gajo. Não é elegível para reembolso. O pedido. A única prova que eu tenho é que a p**** da porta da minha casa não é a foto que está aí. É a única prova. A gente estava cheio de fome mano. E o que é que eu faço? Sabe qual é que é o problema? Qual é que é o maior problema nesta m**** toda? Que irrita-me para c****. É, tu dizes. Alvarides é uma merda. Não vale a pena pedir alvarides. E realmente não vale. Não usem alvarides pessoal. Não usem alvarides pessoal. É uma m****. Pedido alvarides. Mas. O problema de pedir alvarides. É que tu chegas. E depois não pedes alvarides. E pedes na globo. E são exatamente os mesmos gajos a entregar. Exatamente os mesmos gajos. Depois vais a volta. E são exatamente os mesmos gajos mano. São todos os mesmos gajos a trabalhar com todas as empresas. Este tipo de acontecimentos começa a ser cada vez mais frequente. Com pessoas cada vez a reportar mais situações semelhantes. E já que o caso tocou no assunto dos indianos. O Costa demitiu-se. É só para dizerem depois. Ai tal de notícias isto. Isto é um canal de notícias irrelevantes. Sobre o que acontece a outros youtubers, influencers e cenas assim. Assuntos políticos que definem o nosso futuro. Que são de tamanho e importância. Que não são chamados para aqui para um canal de notícias. Ok? Porque imagina. Entre o primeiro ministro ter-se demitido. Ou o Tiagovski ter namorada. O que é que vocês acham que iam clicar mais nos meus vídeos? Pois é. E é por isso que a próxima notícia chega-nos do Tiagovski. Como eu já tinha dito. Aparentemente ele está novamente numa relação. Após o término da relação anterior. Mas isto não é tudo. A relação ao qual ele voltou. É com a mesma pessoa. Pelo menos isto é o que se dá a entender. Como vemos aqui nesta história. Onde tem ali um. Amo-te muito. Ou te amo muito. Algo do género. E podemos ver também no vídeo. A pessoa novamente a aparecer. Mas olhem quem chegou agora ao trabalho. E vai vir ali. A machinha. Tchau. E eu vou fundo. Tchau. 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 E aí chavalos. E também claro. Para as chavalas. Porque eu não sou um ser humano machista. É isto rapaziada. Espero que tenham curtido. A gente vê-se por aí. Não é rapaziada? Tchau. E isso vai se mostrar.